E ontem à noite um rapaz foi preso pela polícia militar na região leste, logo após, aliás, na região leste não, na área central, logo após roubar um ônibus. O rapaz foi preso pela polícia militar na rua Pernambuco. Ele tinha acabado de roubar um ônibus nas proximidades do local da prisão. Júlio César de Souza, de 25 anos, foi reconhecido pelas vítimas e com ele foram encontrados todos os objetos roubados. Júlio César foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por roubo. Ele é suspeito de ter praticado outros assaltos na mesma área central. E daí a autuação em flagrante, né?